Galera, hora de mais um vídeo de batalhas e hoje nós temos os maiores pesos pesados que a gente... E olha, não há nenhum sentido figurado, eu realmente acho que são as duas maiores e mais pesadas placas que a gente já brincou nesse formato, né Sr. Cassiano? Eu sou o Diego Kerber, sou acompanhado por Cassiano e nós vamos fazer dois gigantes espancar ao vivo na rinha de hardware gigantes. Bom galera, hoje o que a gente vai fazer é um duelo de dois modelos da Oros Master, só que nós temos a RTX 3080, modelo Master. Eu estou jogando com o modelo da NVIDIA e eu vou com o mais monstrinho da AMD. Esta aqui também é a Oros, também é Master, mas na minha frente eu tenho a RX 6800 XT. É aquela assim, são as duas topo de linha gamers, só que a AMD faz de conta que tem a 6900 XT e alguém vai comprar aquilo para jogar, assim como a NVIDIA faz de conta que a 3090 é uma placa que alguém vai comprar realmente pensando em jogar. Não, esses são os modelos topo de linha para quem realmente está pensando em jogar, não necessariamente ostentar. E a gente abriu aqui as especificações porque nós temos novidades, este vídeo é um beta testing. Nós estamos começando a preparar as bancadas, né Sr. Cassiano? O que vai mudar? O que hoje nós já temos de diferente aqui? Hoje a gente está com dois 5900 X, que seria o melhor processador para game que a gente tem hoje. E aqui também, nessa sua bancada que você está jogando, a gente está com a X570 Aoros Master, que é a placa-mãe que vai ser... Extreme. Extreme, não Master, desculpa. Master é outro modelo. É a Extreme, que é uma placa-mãe, é uma placa-mãe muito top, que vai ser usada na bancada de reviews. Ela vai lá para a bancada de reviews, então a gente só está usando agora, vendo como está a estabilidade, até ver como que vai ser as memórias. Então a gente está fazendo meio que uma pré-testes para ver como que vai ser a nossa próxima bancada de reviews. E a gente aproveitou ela, então, com essas batalhas e a gente vai estar jogando com esses dois processadores aqui hoje. O plano é a gente migrar a nossa plataforma para a X570 e sim, nós já temos dois 5900 X. Então eu tenho um aqui, o Cassiano tem outro 5900 X na bancada dele ali. Nós vamos usar esse processador que é o mais rápido para games na atualidade e nos dá a possibilidade de testar uma outra coisa. Porque a única diferença dos nossos hardwares, porque se eu for em memórias, pode também pular lá, vocês vão ver que tanto eu quanto o Cassiano temos memórias operando a 4000 MHz CL20. Então pode ver que nós estamos com a mesma configuração, são literalmente os mesmos módulos da HyperX. Não literalmente porque senão você deve transportar de uma máquina para outra, mas são o mesmo produto da HyperX, operando nas mesmas configurações, com as mesmas memórias. A diferença das nossas bancadas são as placas, inclusive não são nem a fabricante, nem o modelo. Todas são a Auros Master, mas na bancada do Cassiano está ali. Eu estou com a LMSI, eu estou com a X570i. Ah, sim. Ah, é uma diferença aí a mainboard, né? Isso. Você está com o modelo Magda. Ah, não. Mas eu desi da placa de vídeo agora. É, porque eu coloco a placa e entendi a placa mãe, porque era uma diferença também. Não, está justo. A placa mãe, você tem razão, eu estou usando a Aorus, que a gente comentou agora. Sim, e eu estou usando a placa mãe da MSI. E a placa de vídeo, eu estou com a RTX 3080, a Aorus Master, que é um modelo muito grande e pesado. Não sei se está dando para ver, mas é muito grande. Não é um jogo de câmera, a placa é maior que o Cassiano. Não é brincadeira, é o posicionamento das câmeras que colocou as placas na nossa frente, galera. A gente posicionou elas de um jeito que faz elas parecerem ainda maiores, né? Sim, a escala está 1 para 1, quando elas saem andando e tem 1,80 m. Não, mas o resultado é, então, o Cassiano está com... Cara, essa placa é 4 slots. Eu não acredito que esse modelo na frente do Cassiano, é que agora desse ângulo não dá para ver tanto, mas de outros ângulos você vê... Eu não lembro de ter visto uma placa 4 slots. Ela tem muita dissipação passiva. Ela tem muita dissipação passiva. Na parte de cima, ambas, os dois modelos têm um display. Esse display a gente consegue configurar, colocar texto, consegue colocar a temperatura... Ou um tamagotchi. Isso, tem um tamagotchi que é um... Por padrão vem um tamagotchi. É um ovo, que no caso, o símbolo da Horus é uma águia, né? É uma águia, depende de como você olha, é uma águia fazendo bíceps. É. Depende de como você entende aquela... Então, é um ovo que ele vai crescendo, conforme que você tem o PC ligado, ele vai crescendo e ele vai virando. Ele toma um suquinho alaranjado aqui, eu acho que é esteroides, porque depois ele fica muito fortão, muito rápido. E ele tá lá erguendo os pezinhos dele mesmo. Olha, ele ergue o pezinho. Tá, então quer dizer que aquela coisinha embaixo, no símbolo da Horus... Pode ser. Isso aqui, essa parte aqui, realmente é a águia lá em cima e ele tá aqui de lado fazendo... É, tá aqui erguendo. Pode ser. Tá. Bom saber, então, que eu não tinha visto o símbolo da Horus errado. Mas, galera, é isso aí. Nós vamos pôr dois modelos muito impressionantes, dos chips mais potentes de Raiden e GeForce. Vamos jogar e vamos ver como é que cada um deles se sai numa batalha. Sabe, senhores, abrindo nossa rodada de testes, nós temos o bom e velho Quadzinho, um Warzonezinho da galera. Estamos jogando ele em 4K, em talo. Tá tudo ao máximo, né? Tudo ao máximo. A gente colocou o que tem de melhor, mais alto. É, eu acho que várias das configurações, na verdade, a gente nem recomenda exatamente. Warzone é um jogo de competitivo, né? É, mas com a configuração que tá... Dá, tipo, pô... A gente tá jogando a 120 frames, mano. 124 metros no Ultra em 4K, então... Vamos ao Pomerode? Pomerode, onde é que é a Pomerode? Pomerode é o Promenade. Ah, Pomerode é onde tem aquele zoológico lá? Sim, sim. Tem zoológico em Pomerode, né? Acho que tem. Fizeram um zoológico lá pra 5 mil habitantes verem. Vão cair na caçada. Tá. Olha a bandeirinha aqui. Não, caçada, caçada. Partiu o Pomerode. Ó, tô com uma leve vantagem na taxa de quadros, hein? Eu diria. Agora... Cara, tem potencial pra essas placas rodarem a 144, fácil, né? Em 4K. Tipo, a gente tá com tudo no Ultra, ninguém joga com tudo no Ultra. Ó, 144 frames em 4K é viável. É só tirar os filtros nada a ver, exagerado, que a gente colocou aqui. Tem um monte de coisa que não precisava, as configurações. Tem um monte de coisa no Ultra, tesselação Ultra em todos. É, tem umas coisas que tipo, o 4K não precisaria, tipo, alguns filtros. Eu acho que eu não recomendo pra configuração nenhuma, sabe? Não tem por que você jogar um jogo que foca o competitivo com tudo no Talo. Ninguém joga no Talo. As coisas. Sobe no 9, quem vai ser o primeiro, more eu ou você? Uma coquinha que vai ser você. Nossa, Diego. Uma coquinha que você morre primeiro. Ah, mas daí eu vou jogar safe. Eu acho tão bonito essa skin de M4. Olha só. Ela é cordelosa. Onde é que tá o mercado mais próximo? Aqui na frente. Pode largar dentro da casinha, ó. Caixa de armamento, né? Isso. Sabe a manha da casinha? Não. Larga aqui dentro, ó. Aqui dentro, vem aqui dentro da casinha. Pode largar dentro. Não tá vindo gás? Não, vai. Pera do X. Ah. Ela vai cair aqui dentro? Ela cai aqui dentro. Na verdade, não aqui dentro. Ela cai em cima, aí tu pula e clica F. Ah, fala sério. Aí tu pega. Que treco bugado. Vou pegar minha K, só pra ser criticado nessa sociedade. Ah, eu vou jogar das VAL e de... Ah, meu Deus. Como é que eu pego a arma aqui? Eu não tenho. A deduzinha nova. E é nóis. Agora tem até meu sensorzinho. Tá vendo, tô com o sensor cadizinho. Eu tô vendo você ficar uns 10 FPS, às vezes na minha frente, às vezes uns 10 atrás. Cara, tá muito igual. Tá muito... É, tá muito parecido. Tá bem parecido pra não me importar com as diferenças. Essa vamos levar, hein, Cassiano, hein? Jogando bonitinho. Tudo self. Equipado. Vamos passar um ano aberto? Tá. Acho que vamos pegar logo antes que alguém coloquei nós nesse aberto aqui. Será que a gente tenta trocar por a C4 HD? Ah, não sei. Quer tentar? Porque a gente já testou bastante de 4K, né? Qual é a chance de poder crachar? É, sempre existe, né? Opções. Gráficos. Tá. 67. Bom, galera, agora vamos fazer o teste. A gente rodou mais ou menos parecido, em 4K. Agora nós dois vamos aplicar uma escala de resolução pra mirar em Quad HD. Ó, 2500 e quase Quad HD. Eita, 200 quadros dentro da casa, mano. 200 quadros dentro da casa. É, eu tô 160, 150 aqui fora. Mira pra essa árvore aqui, ó. Tá. Sim? É. Eu nunca vi uma mira, né? É, pera, pera. Agora sim, ó. Uma mira mais parecida. É bem parecida. Cara, um quadro, deixa eu ver aí. Não vamos brigar por causa de um quadro entre 164 quadros. Consegue marcar? Ai! Atirando em nós. Eu acho que é... Filha da puta! Botei? Não. Me doeu. Ai, tá doendo o tiro. Quer dropar esse sniper aí que eu atiro. Eu até dou uma Aronset. Pode ser. Como é que dropar mesmo? H, tab, e aí clica com o botãozinho do lado. Põe. Joga com a minha Aronset com alguma coisa. Tem um colete? Tenho, tenho ainda. Tinha cinco o leito. Ah, tá. Dropei três aí. Tá aí ainda. Eita. Eu não sei o drop de distance dessa área. Quer um tiro de supressão? Tá, eu tomei na cara. Eu não vou usar meu... Nossa, ele quase me matou. Não vou usar um esquema de reanimar para que sente perdício. Eita! Tem cara aqui. Ah, Diego, tem mais cara aqui. Eu derrubo? Ah, o segundo vai me pegar. O segundo vai me pegar. Tu não viu os caras vindo? Não, viu? O primeiro eu derrubei, ó. Olha só. O primeiro deles eu deitei, mas daí veio o segundo, aí me ferrou. O outro ficou muito meado. É. 4K é quase 120 quadros. 4 HD é quase transformar o Ryzen no gargalo do sistema. Eu joguei a 180, quase 200, às vezes. Deixa com o pai. Vem com o pai, aí que o pai resolve, ó. Não, é uma palma e meia para a gente. Achei easy, GG. Vamos jogar outra coisa. Próximo teste, galera. Agora a gente vai abrir um jogo que não é multiplayer, mas vamos tentar jogar na mesma posição só para comparar a performance. Estamos dando uma olhada em como está o Cyberpunk, tá? Sim. Normal. A tela do Cassian não tem nada estranho nessa tela. Ei, ué, o que? Oi. Não, pera. Não, pera. Ah, às vezes ele está aí. Será que ele sumiu? Mano. Esse jogo, hein. Ai, esse jogo. Ele não era cadeirante? Não, não, não. Tinha outro cara ali. O cadeirante sumiu também. Não, o cadeirante bate nele e saiu correndo. Tente chegar perto do teu cadeirante. Não, está de boa. Tente sujar ele. Não, esse aqui é um clássico desse jogo, galera. Ah, mano, esse cadeirante em Cyberpunk. Bom, depois de vários bugs esquisitos para começar, até para provar que estamos rodando Cyberpunk, a gente está naquela praça, né? Que é bem pesada. E... Mano, é... A taxa de quadros aqui... Os dois estão jogando em 4K, a qualidade... Agora surgiu outro cadeirante no lugar do cadeirante... Nossa, ele solta lasers no novo cadeirante. Ele nem tem boca, é isso? Ele não teve muito carinho no desenvolvimento dessa partida. Bom, eu estou tirando todo mundo da praça, mas acho que ainda dá para comparar performance. Eu estou rodando a casa dos 55, você também está bem próximo do desempenho das duas placas. Está bem próximo. As suas frequências, dá para ver que está pegando 2350 MHz. E as temperaturas de ambas estão bem boas. A da GeForce, por ter uma... Olha lá, ela está bugando, ó. Por ter uma dissipação passiva um pouco melhor, ela está... É, a diferença de temperatura existe. Você está rodando a 62 graus, aí também está bugando. É, parece, né? Eu vim até no... Isso é bug. É, tá. É bug mesmo, né? Não é tipo, não é o outdoor, aí está bugando mesmo. Nossa senhora, quantos bugs por metro tem esse jogo? E... E a temperatura aí está um pouco mais baixa, mas as frequências também estão um pouquinho mais baixas. Mas é claro, a diferença de 1950 é bem alto para uma 3080. Para uma 3080, é claro, que tem a diferença do próprio chip, né? O limite do chip. Uma coisa que quem quiser ver mais dos testes sintéticos, teste, por exemplo, 3DMark, teste com Premiere, teste com Blender, vários testes sintéticos. Em vários outros jogos, em breve vai sair análise das duas. A gente vai overclockar, tem testes com overclock. E são testes que a gente faz na review, então vai sair lá no site, vai sair a review completa delas. Vamos tentar agora fazer o seguinte, coloque em ação o DLSS, coloque o qualidade. Vamos ver o quanto que vai mudar a performance dessas placas, se a gente jogar esse mesmo trecho. Manda ver no DLSS qualidade aí. Tá bom qualidade já, nem vamos muito longe. Sem quadros. 63, não fez tanta diferença. Não mudou tanto, né? Nossa, o cara que estava sentado aqui na frente, fez um tipouso do nada. Nossa, esse meninão aqui, ó, ó, que estileira. Ó, que estileira, esse criança aqui. Exo, zap. Olha, esse aí, ó. Calcinha brilhante, jaquetinha de ouro. E, ó, ele anda balanceando. Nossa, é a cabeça. Cara, realmente não subiu tanta performance quanto eu achei que subiria, né? Coloca então o modo desempenho, vamos ver se vai mudar muita coisa. Ganhou um pouco de quadros, mas não tanto, né? Valenciado. Valenciado. Tá, não, agora a gente já começou a ver um delta de performance entre o que eu estou jogando e você está jogando. E acho que para o último teste, sabe o que a gente pode fazer? Vamos pôr, ligar o Ray Tracing e o DLSS em modo desempenho e vamos ver lado a lado como é que fica com os dois jogos. E eu vou continuar no Ultra. Mas você não vai ter DLSS, haha. Nem Ray Tracing. Não. Vamos ver a diferença da qualidade, coloca no Ray Tracing em alto. Alto? Isso, e põe o DLSS no modo desempenho e vamos ver a diferença entre os dois. Vamos pegar a mesma região. Pode ser aqui, ó, no mercadinho. No meio dele, ver se está achando. É, esse mesmo lugar aí, ó. 54 quadros, ó. Quando você liga o Ray Tracing no alto, mas liga o DLSS em desempenho, fica bem parecido o desempenho das duas, ó. É, mas eu perdi um pouquinho, até com um pouquinho de serilhado, mas é por causa do DLSS, mas é a mínima coisa. É, olhando os dois não parece estar tão diferente. Então, se você consegue jogar num nível parecido, ligando o Ray Tracing no alto, se você habilita o DLSS no modo desempenho, consegue brincar. Aparentemente as duas placas ficam com um nível de performance parecido, com uma leve vantagem para a Raiden e tal, um pouquinho mais de quadros, mas estão bem próximas as duas. Bom, vou partir com mais uns gamezits. Senhores, nós temos um encontro de Bang Bang marcado aqui em Red Dead Redemption. O Cassiano está lá ao fundo. Estou com a cor é morvão. Já consegui encarar lá o fundo do outro lado da rua, a gente combinou ao meio-dia. O sol está um pouco escuro porque mudou o horário. A gente está jogando em 4K com tudo no Ultra e o resultado são dos placas. Ué, tem um cara me atirando. Eita. Ele me atirou, eu não fiz nada nele. Eu vou ajudar ele. Toma aí, Cassiano. Nossa. E, ó, leve vantagem para a Raiden, aparentemente. Mas estão, de novo, rodando um patamar de performance. Toma na boca! Estamos num nível de performance bem parecido na casa dos 60 a 65 quadros. O Red Dead em 4K fica bonito, hein? Bonito, bonito. Ah, ele é um jogo que é para jogar 4K, não adianta. É, esse é um jogo para travar 60, diferente do Warzone que a gente foi lá e pôs em Quad HD, né? Esse aqui é um joguinho para curtir. É, mesma coisa. Mas é bem pouco. É, de novo, aquela vantagem de, sei lá, 10%. É, tipo, no fim do dia, se você joga com uma ou com outra, não vai saber a diferença. Rodando a 70 ou a 64 quadros, não vai fazer lá tanta diferença. Não tem muitas opções de arma. Como eu gostaria. Ai, não sei se aqui. É tu, sim, ó. Tinha que ter um botão rolar. Eu vou... E eu... Nossa, eu caí de boca no chão. É, eu atirei e ainda não ia ter medo. Tá, bom. É um jogo que nem vamos testar em Quad HD. A gente jogaria em 4K no talo, as duas a 60 ou 70 quadros. Tá bom. Acho que foi bastante próximo. Tem aquela diferença de frequência que a gente tem observado. Então, realmente, as Radeon estão operando em uma frequência consideravelmente mais alta. Um pouco mais de temperatura, mas não é tão grande, assim, a diferença de temperatura entre as duas. Eu acho que o desempenho tá bem próximo e também o aquecimento tá bem num patamar parecido. O que subiu um pouco foi o uso da memória, né? Comparando as duas. A NVIDIA tá usando na casa dos 8 e aqui a gente tem mais ou menos na casa dos 10 giga de uso na Radeon. Mas tanto faz. Ela tem 16, então eu meio que não me importo. E essa aí tem 10. Então, nenhuma das duas tá usando toda a hora. Tem que parar daí que eu vou levar até o corpo. Mas eu tô em pé vivo em outro lugar. Como é que fica até o corpo? Você sabe, né? Bora testar mais games. Bora. Galera, pra fechar vamos fazer o último teste comparativo e agora vamos pôr em ação um pouquinho de ray tracing. Porque as Radeon agora ganhando capacidade de rodar, traçamento de raios. A maior parte dos jogos que a gente tem isso disponível são jogos desenvolvidos com foco nas RTX. Então a gente vai ter que esperar games mais neutros. Mas por enquanto o que nós temos são alguns games desenvolvidos com foco em RTX, mais que as Radeon conseguem rodar. Pra nosso experimento a gente pegou o Control. Então, eu e o Cassiano estamos com o jogo em 4K, no Ultra, no Ray Tracing no Alto. E, é, a NVIDIA tá com a vantagem, mas não é exatamente confortável pra nenhuma das duas rodar o jogo. É, hoje já tá mais jogável, por assim dizer, né? É, o Cassiano já pegou ali 30 quadros, né? Pelo menos daria pra jogar travado a 30, digamos assim. Já seria, já daria alguma condição. Agora, pra mim, né? Ah, novamente, esse é um jogo que... Nossa senhora, sensibilidade do mouse. É um jogo que é... Super Player, a gente vai fazer tudo isso enfrentar. Mas eu já... Obviamente não dá pra fazer isso aqui nessa configuração. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir as configurações. E eu vou trocar a renderização de resolução. Vou colocar aqui em Quad HD. E eu habilito o DLSS? E aí você... É, pega e habilita o DLSS. Agora, eu renderizando em Quad HD... Ó, habilitei DLSS renderizando em Quad HD. Isso. Aí a diferença é... O Cassiano tá renderizando em Quad HD... E ampliando pra 4K via DLSS. Ó, ele já tem 60 quadros. Já é viável. Pra mim, ainda não é viável. Pra mim, nesse caso, já tá no patamar do jogável. Que nem diz o Cassiano, ó. Já tô jogando a... A 40 frames. Só que ali, a grama do vizinho tá um pouco mais verde nessa hora. Porque ele já tá jogando nesse momento. Acima dos 60 quadros. Então, realmente, pra Ray Tracing, galera... As Raiden conseguem... As Raiden conseguem rodar. Olha só. Eu já consigo ter os efeitos do Ray Tracing aqui. Pode ver, ó. Tem os reflexos no chão, bem certinho. As Raiden já são capazes de gerar o reflexo dela no vidro. Já são capazes de fazer o Ray Tracing em tempo real. Com uma taxa de quadros aceitável. Só que pra pegar 60 quadros, eu acho que eu ia ter que trazer pro... Ah, eu tô me divertindo, gravando tudo mesmo. HD. Olha aqui, ó. Eu entrei dentro. Iza! Eu sei que a gente... Eu fiquei entalado. Eu sei que a gente jogou... Eu fiquei entalado dentro do negócio. Eu sei que a gente jogou Cyberpunk e aconteceu uns bugs, mas eu não tô acostumado a ver bugs em control. O Cassiano introduziu os bugs em control. Ah, não, tô aqui. Olha só, agora eu consigo... Ó, eu consigo drubar tudo agora. Meu Deus. Eu virei um armário. Ó, eu consigo uma taxa de quadros parecida com a do Cassiano agora que eu coloquei a renderização em Full HD. Aí a gente já passa a ter, ó... Já tô jogando na casa dos 70 quadros, mas é bem diferente a qualidade gráfica. Colocando aqui lado a lado, ó, esquerda, a gente tem a GeForce rodando com o DLSS renderizando de quad HD subindo pra 4K. E como na Raiden a gente não tem o recurso do DLSS, a gente teve que baixar pra Full HD por causa da diferença de performance. O resultado é principalmente na definição. Aí a gente tá dando um zoom de 4 vezes pra gente enxergar dessa forma. A cena inteira é bem menor. Mas vocês veem como dá uma diferença na definição da imagem. Como a gente teve que abrir mão de muita resolução pra conseguir rodar, até dá. Como vocês podem ver, eu tô jogando com a 6800, ó, a 64, os Cray Tracing no talo, com o jogo todo no talo. Eu acho que eu baixaria um pouco alguns refiltros e jogaria em Quad HD, por exemplo. Acho que é como eu prefiro do que tentar mirar tudo no talo em Full HD. A gente perde muita definição gráfica. Os detalhes estavam melhores, principalmente quando eu olho aqui do lado, que o DLSS faz um bom trabalho em Control. A gente tem uma vantagem pro lado GeForce. Mas, de novo, aqui a gente já tá falando de uma festa que a Raiden chegou depois, né? Chegou tarde pra festa. A NVIDIA tá duas gerações já, RTX 20, RTX 20 Super e agora as RTX 30. Então, ela já tem jogos voltados pro hardware deles. E eu vou dizer que eu não achei ruim, tá? Eu gosto do resultado em Control. Consegue aplicar todos os filtros. Você tem que abrir mão de um pouco de resolução, mas vai bem. Galera, é pra nossa saideira. Nós vamos dar uma olhada neste game aqui. Já estamos os dois com o jogo aberto. Esse é o Assassin's Creed Valhalla. Tem uma diferencinha aqui. Se, por um lado, antes a gente colocou um jogo que era claramente vantagem pra NVIDIA, que Control foi desenvolvido em cima de RTX e tudo mais. Agora a gente pegou um jogo em que a gente tem visto vantagem pra AMD. Principalmente porque esse cenário aqui foi onde o SAM fez mais diferença. O Smart Access Memory. Então, que diabos é isso? Isso é uma tecnologia que melhora o acesso do processador à memória da placa de vídeo. Isso já está disponível em AMD, em alguns modelos. Série 5000, acho que está pra vir em outras séries também. A Intel está recebendo em algumas linhas também. Só que, enquanto a AMD já implementou, então, por exemplo, eu tenho aqui na série 6000, a NVIDIA ainda não. Então, a NVIDIA já falou que tem suporte a esse tipo de tecnologia, que vai trabalhar nisso. Mas, nesse exato momento, a gente só consegue habilitar nesse combo que eu tenho aqui, que é essa mistura de... Não, volta lá em cima. Vamos fazer o Leap of Fate. Acho que tem algum lugar pra nós pular ali, ó. Pera aí, vamos fazer o pulo junto pra comparar a performance nesse nosso... Olha o que pulo aqui. Pera aí, eu acho que vai dar no espaço... Aqui na água. Isso aí, na água. Pronto? É, pula... É segurar pra frente e pular, né? É, segurar pra frente e pular. 3, 2, 1... Ihá! Nossa, tá. Que legal, tipo mágica essa pulo, velho. É, não foi de cara, na real. Será que a gente acertou botar nada? Tô percebendo que aqui a gente tá com uma leve vantagem pro lado vermelho da força, hein? Uns 10% quase, em alguns momentos. Ó, tipo... Estamos em cenários bem parecidos. Ah não, na verdade, agora você tá na frente. Verdade. Agora a gente passa a ter uma performance bem parecida, hein? Basicamente o mesmo nível de desempenho. Vamos brincar com o overclock? Bora brincar com o overclock. Então eu vou dar aquele alt tab. De alguém que não teme nada. Vamos tentar fazer um overclock básico aqui, bem superficial. Cassiano já tá um pouquinho mais preparado que eu, porque ele já tá testando essas placas, né? Pra fazer as análises. Ele meio que já testou até onde o treco vai. Vou nem fechar o jogo. Vou só mandar ver. Vou começar com o meu ajuste e depois você faz os seus, pode ser? Beleza. Então ó, o que eu vou fazer? Vou usar o próprio software da AMD. Ele não dá margens muito grandes, mas dá pra fazer alguma coisinha. Sim, eu sei que pode dar. Muito bem, letra grande. Ali não era a letra miúda que a descontrata, a letra é grande. O jogo grita... O software da AMD disse, mano, você vai fazer merda e não me culpe. Então vamos lá habilitar aqui ajuste VRAM e ajuste gerais. Olha, eu tô com o 2400 como máximo. Ele quase abate o máximo em vários momentos. Eu acho... Ah, puxa tudo. Vai ver o que dá no máximo que eu achar. Tá. E eu vou subir bastante. É 2700 a mínima. Não, eu vou pôr aqui na cara. Vou dar... 2500. 2500 a 2800 é muito alto. Eu já tô forçando bastante a mão. Até deixa eu me tirar da frente, por favor. Ah, tu tem que dar ajuste de potência também. Tu vai ter que dar uma modificada nas tensões pra ela conseguir... É, tá. Então vamos ver aqui. Agora VRAM. Como é que tá a tua experiência? Tá dando pra pôr no talo? Não, não muito. Ah, 50. Só? É. A AMD não tava overclockando muito bem as memórias. Pelo menos nesse modelo. Eu vou mandar aqui. Tá. 90. E eu tenho umas novidades pra quem não viu ainda. Deve já tá no ar. Um vídeo que eu fiz com o modelo da ASUS. E ele recebeu muito bem esse lance de overclock de memórias. Ajuste de potência. Você diz mexer aqui? Ah, vou dar o quê? 10. Tudo? Tudo. 15% e dá a aplicar. Ela só tem dois conectores? Ah, dá a aplicar. Todos os radios só tem dois. Não tem nenhum modelo do radar. Ah, é. É, são os da... Nossa senhora. Ele foi pro saco, meu sistema. Crashou o sistema? Ah, sim, né. Nice! Aí comecei bem. Acho que 2.800 foi muito. Talvez tenha sido muito. E você disse que eu pôr 2.800? Coloca 2.500 no mínimo e 2.700 no máximo. Pode ser? 2.500, 2.700 ainda é um... Vai lá. Vez o Cassiano. Eu estou no software da Horus. E eu vou dar uns mais 15%. Deixa eu desbloquear aqui. Vou dar uns 15% a mais. Ah, meu sistema se recuperou. Dá uns 15% a mais. E o que eu vou aumentar aqui vai ser... Vamos lá. 100 MHz? Tu acha que vai mais que 100? Pô, você vai pôr 2 e... O boost máximo... Olha, até 2 e 100 é o máximo que eu acho que você consegue, mano. 150, vai. 150. É, quando é o meu ajuste, põe no talo. Puxa tudo. Puxa tudo. Puxa de memória, eu vou colocar... Puxa uns 800 aqui. 700. É bem ruim investir com esse sistema de barinha, hein? Eu consegui aplicar. Quanto? Eu coloquei as memórias dei mais... Mais 90. Não, mais 70. No chip gráfico, eu coloquei entre 2400 e 2600. Meu jogo crashou. E isso aqui são? Crashou por causa do overclock ou fechou pra ficar aberto? É que deixar... A gente faz só pra ver qual é, mas normalmente fecha o jogo e aplica o overclock. Às vezes a gente consegue aplicar o overclock e o jogo não crasha. Mas... É bom sempre fechar. É bom fechar. A gente vai só pra ver. Só pra rir do jogo crashando. Mas eu sei que na minha tela tá estável já 2600 MHz, filhão. Tá certo que é o menu, mas tá aberto. Abril tá rodando, diria a internet. Vamos rodar a benchmark dessa vez, na vez de jogar? Pode ser. Então tá. A gente deveria ter rodado antes, né? É, pode ser. Depois a gente coloca o resultado. Beleza, a gente coloca os resultados comparando. Ó, eu consegui, hein? Pelo menos aqui. É que aqui já é render, né? Aqui já tá renderizando alguma... Tipo, não é menu, isso aqui é realmente um modelo em 3D, já tem física, já tem paranoia aqui. E tá 2600, tá alto, hein? Tu colocou quanto, Máximo? Ah, podia ter avacalhado a curva de fãs, né? Podia ter feito as fãs gritar. Ah, mas 73 graus pro overclock não tá ruim. Não. Ó, meu teste vai começar a rodar aqui. A minha... Consegui. Consegui, estável aparentemente. 70 graus não é ruim pra um overclock. Ela tá silenciosa pra caramba, inclusive. Nem parece que tá rodando. Enquanto isso, senhora... A minha também, nem parece que tá rodando. O Cassiano tá aqui, ó. Aparentemente, algo deu errado porque o jogo dele não tá aberto. É, gurizada, não tá fácil. Eu acho que audaciosamente eu posso até subir. Acho que foi as memórias que quebrou, hein? Porque aquele... Eu tinha colocado 90, né? Eu subi pra 70 só. Já foi melhor, já consegui estabilizar. Porque a frequência tá muito alta já. Tá 2600. Olha o nível de frequências que eu tô tendo nesse teste aqui. Ó, tá quase finalizando aqui. Foi... Ó, vou conseguir, Cassiano. Vai ser estável. Vai ser estável. 100% estável. Olha que beleza. Rodou liso, inclusive. Rodou muito bem. Ó, meu primeiro teste eu consegui 70 de média. Que é, porra, uma baita média. Eu vou tentar... O audacioso chegou. Eu vou subir um pouquinho mais. Vou aproveitar que tô com uma vantagem que eu tenho testes e o Cassiano ainda não tem nenhum. Então eu vou audaciosamente... Ah, eu pus só 50, não foi 70. Então eu vou... Agora eu vou por 70. É, se não me engano, eu tinha um problema grave com o Blender. Blender é meio... Ah, não. Blender daí não rola. Ó, apliquei e não explodiu. Apliquei e não explodiu. O jogo ainda tá rodando. Vamos tentar a minha segunda run aqui. Eu gosto do aplicativo da Raiden pra eu colocar, sabia? Melhorou bastante, né? Melhorou, melhorou. Vou pra segunda rodada de benchmarks. Vamos ver, mano. Deu quantos quadros antes? Antes deu 70. 2,700. Nossa senhora. Olha a frequência que isso aqui tá indo, mano. 2,700 já. Tu aumentou a curva de fã? Ainda não. Eu acho que tu podia tentar aumentar a curva de fã e quase que era um 2,800. Pode ser. Pro última... Se eu não me engano, nos meus testes foi isso mesmo. Eu não consegui passar de 2,700. Porque quando que eu testo, eu testo no Blender e no 3DMark, que eu faço um overclock que tem que passar em tudo. Em jogos, geralmente, ele aceita frequências mais altas. Mas algumas aplicações, ele fala, ah, não. Estabilidade. É, não. Com certeza, eu não... Essa configuração que eu tô usando aqui não passa do Blender. Essa configuração aqui não passa do Blender. Aposto. Não dá conta de um software mais pesado. Esse benchmark é pesado, mas ela tá indo, ó. Agora o Cassiano vai pra sua primeira run. Dó. Pô, 2,000 e... Tá querendo oscilar acima dos 2,000. Nossa, 2,115 chegou daí. É bem alto mesmo, cara. Boa sorte. Nossa senhora, que alto que tá isso aí. É, tá 2,115. E olha a temperatura. A fã acelerou por quanto, será? Não, eu não mexi no speedfã, pelo menos. Caramba, mano. Provavelmente ela deve ter aumentado, como que tava associado com o limite de temperatura, eu aumentei o limite de temperatura, pode ter aumentado a rotação. Ganhei um FPS. Fala. Super valeu a pena, galera. Ai, meu Deus. Ou seja, considerando a margem de erro, eu não ganhei nada. Enquanto isso, o Cassiano tá indo ali pros 56 frames. Curiosamente, a minha bancada, na verdade, acabou de explodir. Então, eu acho que, sabe que quando você passa só da linha de chegada, foi só o que deu. Tu dá tudo. Tu chega ali, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha que deu na minha bancada. É que o interessante do software da Radon, quando o overclock da Ruin não é o sistema não dá, a tela azul, por exemplo, que às vezes o outro fica sem vídeo. que a NVIDIA dá, ele crashe o software. Sim. E aí, tipo, tu volta pro Windows normal, só que tu tem o software crasheado. Daí, tu tem que reiniciar o PC e tal. Mas tu não deixa o Windows meio que, tipo, para de usar o sistema. Sim. Eu acho isso legal, assim. É, mas mesmo a NVIDIA, quando dá crash de overclock, não costuma ser, tipo... É, não costuma... No máximo, você vai reiniciar o seu PC. É, fala dele. No final... Mano, tava muito alto esses 2.115, cara. Tá, é... Eu acho que dessa vez eu me passei. É. Eu tinha colocado o mínimo em 2.600 MHz, com o máximo em 2.800. Memórias eu coloquei mais 90 e fãs a 100%. E o meu sistema desligou e agora reiniciou e agora voltou. Eu acho que 71 é o meu melhor resultado. Em vez do Cassiano aí fazer uns overclock aí, vamos ver o que ele consegue tirar daí. Mas foi bem caro. Pô, 2.600, quase 2.700, só o longo do teste. É, 2.698, por aí, né? É. Foi bem bom. Subiu bastante. Assim, tipo, a gente já tá muito próximo dos valores mais altos que a gente viu uma Radeon operando em testes aqui no Adrena. Vamos ver o que o Cassiano consegue tirar. Vamos ver se ele consegue estabilidade nesses 2.115 e vamos ver qual é o score que ele consegue pegar. Que não é baixo. Que não é baixo? Longe de mim dizer que é baixo. Pra uma série 30 é bem alto, inclusive. Ainda mais pra um chip 3080, que não é dos pequenos. Temos, enfim, um sistema aí rodando agora, com o seu Cassiano. Quanto que deu o up aí, de memórias e tudo mais? Foi... De memória foi 400, porque é multiplicador, daí é... Como se fosse um 100, 150. E... GPU foi... Foi modéstimo, até. Cento e... Cento e... Tem que olhar melhor, mas acho que isso foi 115. Tá. Então, é que esse valor a gente trabalha em cima do Baza, né? Sim, sim. Que já tava antes, que era ali na casa do quê? Dos 1900, que ele tava dando 2 chances. 1900, isso. Nossa, temperatura tá muito baixa, mano. Com uma placa que foi overclockada, caramba, mano. Muito baixa. É, já dá pra ver no benchmark que tem uma vantagemzinha lá pra... É, te falei. Esse aqui é a redenção do control, que a gente tinha uma clara vantagem pra... Pra NVIDIA. Agora, o caso da Assassin's Creed Valhalla é uma clara vantagem pra linha Radium. 56, caramba, deu bastante diferença na linha. Eu consegui 70. Bom, senhores. Depois de umas tentativas do Cassiano, que não conseguiu o estável, eu vou denunciar que ele trapaceou. Ele usou o Auto Scan da Gigabyte pra fazer uma configuração. Ele deu um menor do que eu tinha conseguido antes. É, ele acabou pegando uma configuração até menor do que ele tava arriscando. Então, tá até modestão aí, 2025. Claro que o software automático, ele vai pegar uma configuração que ele testou estável, né? Ele não vai chutar o balde. Acho que vai acabar dando um score parecido com aquele que você tava conseguindo, né? Tinha dado conta antes. 50... Era 55, 57. É, deu mais ou menos o que você tinha conseguido antes. E... E isso é a loteria, galera. Quando a gente brinca de overclock, apesar de que, assim, a amostragem... Você tem testado vários 3080. Sim. Então, já viu como é que tá o mackeando o sorteio do bife? Ela tá muito longe das outras? É que as outras, elas... Eu consegui um overclock maior. Por exemplo, alguns modelos, por exemplo, como a MSI, a Asus Streaks. Só que isso eram modelos também que consumiam muito mais. Ah. Eram modelos de três conectores de energia. A dissipação dela era menor. Era um modelo que aquecia um pouquinho mais. Essa é uma modelo que eu tô vendo que tá bem frio. E o base dela já é alto. Tem quatro slots. É. O base dela já é bem alto. Então, parece que a hora já colocou essa placa no meio que no limite, assim. Do que esse chip ele tem. Tipo, o meu overclock vai ser muito pouco. Então, tipo, meio que esse chip já tá no limite dele. E tem aquela questão meio também do sorteio de chip, né? Pode ser que alguém que tem a mesma placa consiga fazer um overclock bem melhor por causa que tem um chip melhor. A gente não sabe como que isso... Sim. É bem sorteio mesmo. É. Ela tem... Dá pra ver que, pelo menos em respiramento, ela tem bastante condições. Agora, uma coisa que ela apostou menos foi realmente em conectores de energia. É. Aquelas... A gente vê as outras, por exemplo, as concorrentes usando três. Então, foi uma... Nessa parte, eles apostaram menos em uma alimentação adicional. Mas ela de fábrica já tá vindo uma... Assim, as duas placas de fábrica brigam uma performance parecida em vários games. A gente tem situações que tem clara vantagem. Então, tipo, quando entrou em ação, o RTX encontrou, aí, obviamente, a NVIDIA atropela. É, qualquer resolução que... Qualquer jogo que tenha que usar Ray Tracing, a gente vê que as NVIDIAs saem muito melhor. Aproveita a vantagem, né, de ter começado antes. Claro. Ter o DLSS ajuda bastante. Sim. E agora, por conta das... Na ponta das Raiden, a gente vê alguns jogos, por exemplo, Assassin's Creed, a gente já sabia que era um jogo que a gente testa... Quando a gente testa os benchmarks nele, tem uma vantagem muito boa pra AMD. E acreditamos que, em parte, também tem o impacto do SAM. Porque a gente já testou com 1 e 100. E dá um ganho de 10, 15% de performance. É um bom ganho. É uma tecnologia que a NVIDIA diz que tá trazendo. Mas, enquanto a NVIDIA diz que tá trazendo, a gente fica não usando. Porque ela não existe, então ela fica em desvantagem quando a gente faz o comparativo. É, a Intel já trouxe pros processadores dele, mas, por enquanto, só em placas NVIDIA da AMD, né? Exato. A NVIDIA diz que o hardware deles tem suporte, até porque é dentro do protocolo PCI 4.0. É dentro do protocolo PCI. Então, em teoria, placas NVIDIA já teriam capacidade de fazer esse recurso. Só que, por enquanto, não implementou. E, assim, Assassin's Creed é o melhor momento que a gente comparou também. Não é... As diferenças costumam ser menores que 10%. E, assim, essa é a segunda placa que eu testei com 6800 XT, com overclock e faca na bota. Elas estão subindo bastante. A referência não era muito boa? Não. A referência... A primeira que a gente testou, né? Da própria NVIDIA. Ela era um pouquinho esquentadinha. E ela não subia tanto as frequências. Mas a gente vê os outros modelos. Eu acho que eles deram a questão da alimentação. Muitas vezes eles trouxeram mais componentes da alimentação. E um projeto monstrão de desferramento, mano. Cara, essa aqui e a da ASUS... Eu não fiz overclock ainda no modelo da Power Color. Porque tem um videozinho até lá do Fábio mostrando todos esses modelos da ZRX. Eu não fiz overclock no modelo Power Color. Essa aqui, elas saíam muito bem. A ASUS, ela bateu no limite do chip, que foi os 2800. Então, essas RAID em bala de fogo, elas estão... Tipo, ah, é isso? Vamos só puxar tudo pra direita, que é o máximo que tem. Sim, eu fiz poucos ajustes. Eu fui bem agressivo e não tive problemas. Eu consegui rápido. Estava, dá pra fazer uma refinada melhor nesse overclock que eu fiz. Mas, duas, três tentativas, eu já tinha ela operando os 600. Com temperaturas muito boas, com as memórias, com um bom... Então, um projeto bastante robusto e um bom potencial de overclock que a gente conseguiu subir aí. Pra vocês verem mais detalhes dessas placas, vamos ter análise completa desses dois Titãs que estão na nossa frente. Também vamos ter teste com outros modelos da 6800, outros modelos da 3080. Então, é só ficar de olho lá no site. Vocês vão ver nossas análises em texto e também devemos ter alguns vídeos. O modelo da ASUS que eu citei é um que a gente também vai ter um vídeo pra vocês darem uma olhada. A gente se vê numa próxima, galera. Tchau, tchau, tchau. E aí